Entramos hoje na última semana do Roteiro Verde Cool. Até domingo, saborei os menus de um petisco e um copo de vinho verde por 4 euros nos 43 estabelecimentos aderentes. Estamos a receber também as últimas inscrições para os jovens que queiram concluir o 12º ano através dos nossos cursos de aprendizagem. Já no próximo mês arrancam os cursos de Cozinha e Pastelaria, Mecatrónica Automóvel e Comunicação e Serviço. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. Disponíveis no nosso site estão também as próximas formações modelares, certificadas de curta duração. Técnicas de venda e ambiente de segurança, higiene e saúde no trabalho são as próximas a iniciar. Descubra as formações no nosso site. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuto AIB.